Rio Grande do Sul Ince o céu azul Os verdes pampas e o mar E as mulheres que são belas As calmas noites nos rincões No céu bordado de estrelas Manto de heróis e tradições Rio Grande do Sul Dos prados que não tem fim Por maior que tu sejas, Rio Grande Caberá sempre dentro de mim Rio Grande do Sul Dos prados que não tem fim Por maior que tu sejas, Rio Grande Caberá sempre dentro de mim Rio Grande do Sul O gaúcho quer cantar A querência e o céu azul Os verdes pampas e o mar E as mulheres que são belas As calmas noites nos rincões No céu bordado de estrelas Manto de heróis e tradições Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Por maior que tu sejas, Rio Grande Caberá sempre dentro de mim Por maior que tu sejas, Rio Grande Caberá sempre dentro de mim E as calmas noites nos rincões E as calmas noites nos rincões E as calmas noites nos rincões Para o maior que tu sejas, Rio Grande do Sul